Benedito, o presidente da equipe do Casa Branca, a estreia vai ser contra a equipe do Tijucas. Benedito, time preparado para chegar à final, quem sabe até subir para a Série A? Ah, com certeza, o objetivo nosso de 2011 é fazer uma campanha boa e também, com certeza, subir para a Série A. A equipe está bem montada, fizemos vários amistosos, com certeza a equipe vai buscar o tiro esse ano. A Série B sempre é mais pegada, sempre é mais difícil um pouco que a Série A, né? E o Casa Branca vê como o principal adversário na Série B, quem seria o time? Olha, eu posso dizer que tem vários adversários, né? Vários, só participam, mas com certeza, para disputar o tiro, tem uns 4 ou 5 equipes. Então, com certeza, a Juá é um candidato forte, praianos, pernambuco também pode disputar a final de repente. O Itatiaia, que de ano passado caiu, com certeza, essas equipes vão dar muito trabalho e poderão disputar a final. Seu Benedito, da equipe do Casa Branca, confiante, vai chegar à Série A.